E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é David e antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Então, bora para o vídeo! Hoje eu vou ensinar para vocês 4 comandos simples do Minecraft. O primeiro comando é para começar a chover. Você vai clicar aqui em cima no chat e vai escrever barra weather rain e vai dar enter. Mudado para tempo chuvoso, tá vendo? Tá chovendo, começou a chover. E isso aqui se aplica no seu mundo inteiro, andando, andando, a chuva continua, ela tá chovendo no seu mundo inteiro. É uma chuva bem legal, né? Ó, tá chovendo em todo canto. Onde você for, tem chuva. Bem bacana, né? Então vamos passar para o próximo comando. Próximo comando é lógico, né? Para poder tirar a chuva. Tem gente que não gosta do barulho da chuva no Minecraft. Para tirar, você vai escrever barra weather claire. Pera aí, gente. Pronto. E dá enter. Errei. Agora vai dar. Beleza, olha lá. Mudado para tempo limpo. E vai limpar o tempo. Tá vendo? Limpou. Tá azulzinho o céu agora. Onde você for, o céu tá azul sem chuva. Porque tem gente que não gosta do barulho da chuva no Minecraft. Então aí sempre que mais se chover, tira a chuva. Bem legal, né? Agora vamos passar para o próximo comando. O próximo comando é como fazer ficar de noite no Minecraft. Você escreve barra time espaço set nígit. Desse jeito que eu escrevi. E dá enter. Olha lá, tá vendo? Mudar tempo mudado para 13 mil. Bem legal como é que fica, né? Fica a noite, né? Fica... O sol tá se pondo. Bem bacana, né? Ó. Bem legal. E para mudar para dia, você vem no chat e escreve. Barra, time espaço set day. Tá vendo? E dá enter. E tempo mudado para mil. Tá vendo? Bem legal, né? E aí mudou o seu tempo para dia. Bem bacana, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para que eu possa saber que você está gostando. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!